A Polícia Militar apreendeu diversas munições irregulares em Bandeira do Sul após uma denúncia anônima dando conta de que um homem teria posse ilegal de arma de fogo na rua Doutor Afonso Dias Araújo, no centro. Os militares seguiram para o endereço. No local, a equipe policial fez contato com o denunciado que autorizou o acesso à residência dele. Durante as buscas foram encontradas 41 munições intactas de calibre .22. O suspeito foi preso e encaminhado à delegacia da Polícia Civil com o material que foi apreendido.